E falam que a zoeira não tem fim, né? Para o Max Verstappen parece que realmente a zoeira contra a FIA não pode acabar. Creio que todos já devem saber que Max Verstappen foi punido pela FIA por ter soltado um palavrão durante a coletiva de imprensa na quinta-feira antes do Grande Prêmio de Singapura. Ele ficou pistola, pois terá que fazer um serviço comunitário, mas parece que agora está levando tudo na zoeira. Isso porque durante uma live jogando com sua equipe de automobilismo virtual, a Team Redline, um dos membros da live perguntou para o Max Verstappen se ele podia xingar durante a live. E Max Verstappen, não sabemos se foi na zoeira ou com seriedade, creio que foi na zoeira, respondeu que não e que se ele xingar, vai fazer serviço comunitário. Claramente uma zoação por causa da punição que ele recebeu da FIA. É, o Verstappen fica aí zoando desse jeito, tem que tomar cuidado que logo logo a FIA vai obrigar ele a jogar uma partida de Fórmula 1 online num servidor cheio de noobs, hein? Mas e aí, vocês concordam e acham que Max Verstappen tem que ficar na zoeira mesmo? Comenta aí embaixo. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!